Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo a gente vai fazer uma jogatina aqui de Marvel Super Heroes vs Street Fighter Então vamos colocar as fichas aqui Vamos ver como que eu estou Na verdade não tem muita manha de jogar no computador não, jogava bem nos arcades, tá? Então tanto que vou pegar uns mais apelões aqui pra não passar vergonha Então vamos lá, deixa eu ver aqui pra quem não Quem aqui nesse jogo aqui ele é ruim A magia dele, Homem-Aranha, Wolverine Acho que eu vou com o Homem-Aranha Vamos ver até onde que eu vou conseguir, assim que eu morrer eu vou parar o gameplay Vamos ver até onde que eu vou conseguir chegar Eu acho que eu não mexi na dificuldade, deve estar padrão aqui Padrão arcades Que eu me lembre não Jogar no teclado como é um pouco mais difícil que jogar em um controle de arcade Então vamos dar um desconto pra mim aí Se bem que eu acho que quem joga pelo teclado, se estiver acostumado, já tem um domínio muito maior Do que jogando no controle de arcade Eu acho Bem, olha só Tchau, tchau. Bom, o primeiro já foi, agora o Dan. Essa musiquinha do Dan é muito louca, cara. Muito gostoso de ouvir isso aqui. Lembro que na época dos arcades isso aqui fazia um sucesso danado, hein. Aí você apertar... Ah, não! Que merda! O que eu fui fazer, cara? Apertei... Meu Deus do céu! Vamos ter que começar de novo aqui. Vamos lá, pessoal. Acabei apertando o botão sem querer aqui. Vamos lá, de novo. Eu acho que foi o Akuma e o Homem-Aranha que eu peguei. Vamos pegar o Hill. Vem os dois mesmo. Porém, acho que não lembro o cenário. Acho que foi um cenário diferente. Eu com a mesma musiquinha que eu comentei, que é show de bola. Olha, foi ligeiro, mas trocou bem na hora. Bom, como eu estava falando antes, sucesso absoluto nos arcades, hein. Lá naquela época de 1999, por aí, 98. Bem na época que tinha também Street Fighter Alpha 2. Mais um tempinho depois foi lançado Street Fighter Alpha 3. Street Fighter Alpha 3, nunca cheguei a jogar nos arcades, infelizmente. Só cheguei a conhecer só nos videogames. Opa, vai levar um... Um especial na cara, filho da mãe. Deixa eu trocar aqui. Pra que guardar especial, né? Então vamos... Já eu que sou meio noob, então tem que... Olha, querendo até dar uns hits ainda, meu. Ah, imagina dando uns hits no tecladão aqui de computador. Olha só. Esse já era também. Deixa eu dar um especialzinho pra... Matar ele mais gostoso. Eu fui apertar o Start. Aquela hora acabei apertando o F... O F2 aqui, o F2, ele... O F2, ele... Entra nas configurações do... Do jogo ali. Pra deixar mais difícil, deixar mais... Enfim, mexer no tempo. Bom, agora a segunda dupla em diante. O negócio muda de figura, né? A primeira é sempre fácil. Vamos ver agora como que eu vou me sair aqui. Olha pela ação, hein, Chun-Li. Olha aí, ô... Lazarenta. Sai daí. Ué. Parece que tá falhando aqui, ó. A magia do... Do espuma. No crossover, na minha opinião, acho que esse aqui é o melhor... Melhor game. Melhor que XMVS Street Fighter. Melhor que Marvel vs Capcom I. Melhor que Marvel vs Capcom II. Marvel vs Capcom III, não joguei. Aí em diante, eu não joguei. Sou mais aquele... Aquele garoto que tinha mais conhecimento, assim, desse jogo, assim, nos arcades. Então, não... Acabei aqui não jogando os outros jogos. Trilhas sonoras. Trilhas... Totalmente originais. Cada... Cada cenário, cada jogador ali com sua... Com sua música. Me corrijam aí se eu estiver errado. E também uma das melhores trilhas sonoras... Desse crossover aí de... Da Capcom. Vamos dar um especialzinho aqui pra ver se ele aceita. É do segunda... Da segunda dupla pra frente. É difícil deles aceitarem, ó. Sempre vão segurar a defesa. Opa! Olha! Poderia acertar um especial nele agora. Aceitou! Olha! Olha! Filho da mãe, cara! Dando sequencinha, então. Dando combo. Era o combo. Olha! É, deixa ficar meio ligeiro aqui. É, eu também sei trocar, bicho. Sai pra lá. Olha! Filho da mãe, cara. Ah, tomou no rabo. Eu fiquei com vontade de jogar esse jogo hoje, porque ontem eu vi um... Não sei se vocês conhecem, um canal chamado Caps... Caps Log. Vi ele jogando Marvel Super Heroes. Aí eu, quando eu vi ele jogando, eu lembrei, né? Lembrei desse jogo. Falei, vocês acham que amanhã eu vou criar um gameplay do... Gameplay do... Marvel vs. Street. Marvel Super Heroes, que também é um grande jogo aí. Joguei bastante também nos arcades. E era viciado, era bom. Uma coisa que eu nunca aprendi a fazer foi dar combos infinitos, mas... Eu sempre fazia uns combosinhos lá com o Homem-Aranha, né? Consegui fazer uns 36 hits. Lembro até hoje o número de hits que eu consegui fazer. Mais especial nele, que vai que ele aceitou. Opa! Sai daí, filho da mãe. Olha, cara! Foda! Vamos sair daqui. Antes que ele venha pra cima. Ah, defendeu o filho da mãe, defendeu. Opa! Nossa, quase que eu aperto a tecla F2 de novo. Se eu sair agora, eu não volto mais a jogar. Volte quando mal dominar sua alma. Lembrando que esta rumo aí, ó... Pra quem quiser emular no computador, eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí vocês podem baixar lá... No nosso blog. Beleza? Moleza? Acho que até lá na página mesmo, tem um tutorial explicando como emular no computador. Pô, se bem que emulação hoje em dia é tranquilo, não tem segredo nenhum. Mas como tem gente aí leigo ainda, que às vezes não sabe, nós fizemos lá um tutorial explicando como emular jogos arcades no computador com o MAME. PPK, GUI. PPK, hein pessoal, não entendam errado. Esse Omega Head, pra gente jogar com ele, ele é uma égua de ruim, mas... O computador, ele dá um trabalho... Mesmo com o Zang F. Pra você jogar com o Zang F... Meu Deus do céu. Pra você jogar contra ele... Ah, pegou os dois. Tomou no rabo, filho da mãe. Bom, me desculpem os roncos do motores aí. Aqui é assim. Que a gente tá jogando... Jogando, fazendo gameplay. Daqui a pouco vem... Cachorro latindo. Vem caminhão passando. Vem o carro da pamonha. Vem tudo de uma vez só. Vamos lá. Ah, tomou no rabo. Vai levar um especial no meio da cara. Olha, filho da mãe pegou uma chama ali em mim. Pula, vai. Pula. Pula. Espertinho. Vamos ficar aqui comendo pelas beiradas aqui agora. Se não, ele vai... Me bater aqui. Essa cordinha dele é fóssil. É foda. Por enquanto, eu acho que ainda tá fácil. Porque eles tão aceitando especial, assim, sendo que eles podem defender, mas... Só relaxa e morre. Olha, ele vai tirar a vida minha... Filho da mãe. Deixa eu trocar aqui antes que... Que eu perca o Ryu. Ai, tá pulando a coisa. É legal quando o segundo começa A contagem regressiva Eles ficam loucos em cima da gente Vem com tudo É que é hora de dar um especial Ali também ele poderia defender Acho que não defendeu porque não quis Lute pelo que acredita E morra por isso Bom, estou indo bem Vamos ver, achei que eu ia morrer na Já na segunda dupla Nostalgia pura esse jogo Esse daqui é Acho que é um jogo assim que Esse é um dos jogos que nunca envelhecem Eu até fiz uma lista Dos jogos que não envelhecem Só que eu não coloquei esse daqui na lista Mas merecia ter Merecia aparecer lá E na verdade são tantos também Ah, agora fui Deixa eu trocar rapidinho Oi, não é pra você trocar O piscate Não pode bater no teu mestre Sai pra lá Deixa eu comer pelas beiradas Aqui de novo Se não Sai Sai Eu odeio esse tech hit, cara Ah, tomou Opa, parece vai dar boa ainda É Vai mesmo Acho que agora está ganho já Bom que três hits do 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 Hulk É meia vida Nossa, fiquei encurralado agora Agora foi Chico, o Raul do que? Olhe dentro de sua alma Para achar um caminho Essas frasezinhas são Típico da Capcom Colocar nos jogos de luta Bom, acho que agora Não vou passar dessa Eu Fago na duplinha aí Ciclopes e Akuma Olha, vem com tudo Nossa Nossa Vamos ver Vamos comer pelas beiradas Aqui Quem sabe a gente ainda consegue Ai, ai, ai Pega leve e Akuma Sem vergonha Ai, ai Superdição especial Não acredito Ai, ai Superdição especial Não acredito Ai, ai Sei de especial Não defenda Filho da mãe Você não é meu amigo Filho da mãe Não Meu Deus Caramba, velho Sai disso Sai, sai Seja Seja Bomzinho Ciclope Cai na magia Filho da mãe Olha Rapaz Esse é o seu do Magia Agora tinha O score pegou Aí sim Aí eu vi vantagem É isso Deixa eu fugir aqui O negócio tem que comer pelas beiradas Que isso aqui não dá pra Ai, ai Ai, eu tô tentando dar especial Sem ter Opa, parece que vai dar boa ainda Tô confiante, tô confiante Agora é dois contra um Seu safado, vem aqui Ah, agora já é Pode vir pra cima o que for Que agora vocês já foram Foram pra fita Ah, defendeu ainda Falei, comendo pelas beiradas Vai embora Apocalipse Apocalipse Nem deu Bom, essa daqui também Deixa eu ver aqui O que tem que fazer Essa daqui tem que ficar pra trás Da mão dele Que é o lugar menos Perigoso Perigoso Marimbondo Perigoso Aqui, moleza Eu lembro que o terror Desse Desse chefão Que era aquela Furaderona Que ele vira na mão Aquela lá é cruel Não sei se ele vai fazer Aqui agora Provavelmente Que eu nem deixo ele fazer Opa Pra um chefe Ele é muito fácil Tinha que ser um pouquinho Mais difícil Pra ter um pouco mais de graça Agora o que vem Pela frente agora É pauleira Acho que agora Eu tenho chances Contra ele Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Aqui é o mesmo esquema Comendo pelas beiradas Nossa Deveria ter pego ele Ui Ô miserável Será que não veio o final Do Akuma Ou do Ryu? Olha É muito mais É muito rápido Ui Vai daí Deixa eu trocar aqui Já antes que dê Dê merda O Ryu até Ai Que merda Foi tudo minha vida Até Não Putz Agora foi Não tem condições De ganhar dele Só com Só com o Akuma Não tem jeito Ah foi É galera É isso aí Na vida não é só de vitórias Também tem as surpresas As altas e baixas Infelizmente Não foi Não foi dessa vez Que vocês viram Eu fui refeito Com poder de verdade Não foi dessa vez Que vocês Puderam rever O final do Ryu Ou do Akuma Vamos ficando por aqui Então Não esqueça De deixar aquele like Maroto aí Para reforçar o vídeo Compartilhem Se gostou Se esse jogo também Fez parte da sua infância E Até O próximo Falou